Pois é galera, última enquete das 21 a passe ao final E o Gabriel Santana tá quase empatado com o Bruna Grifão Será que teremos uma surpresa hoje? Vamos ver a geral? Praticamente aqui um empate, né? 10, aliás, 9% de diferença No G Show a gente sabe que é diferente, né? E possa ser que estejam empatados aí tecnicamente Nunca se sabe, né? A votalhada é só uma parcial, como diz a própria enquete Veja só aqui os detalhes, 4 milhões, 5 milhões de votos 6.833.000 Foi a melhor votação que já teve na votalhada Assim que eu vejo, de paredão flopado Porque são 3 pessoas que não são tão queridas aí, né? Mas que legal Vamos ver quem é que vai sair desses aí Quem você acha que sai? Final, votalhada final BBB 23 das 21 horas da Noite Deixe seu voto daqui a pouco Eliminação do BBB Quem será que sai, hein? Vixe Maria E já Vixe Maria